Olha, e ontem à noite foi a missa de sétimo dia do ator Paulo Gustavo, realizado lá no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas, fez um discurso, gente, muito emocionante. E a gente vai ver um trechinho desse discurso agora, veja só. ...da sua grandeza da forma mais linda possível, um casamento tão mágico, um encontro de almas. Sua presença tão marcante deu lugar a uma ausência sem fim, uma angústia enorme de não ter mais a sua alegria no meu dia a dia. As suas dicas sensatas, suas opiniões sinceras, suas decisões incisivas e que não deixavam brechas para muitas opções. Espero que o tempo permita que essa angústia seja cada vez menor e que a gratidão pelo muito que vivemos juntos em tão pouco tempo. Te amei demais, te amo e te amarei para sempre. Seu brilho, que tanto iluminou meus dias, agora nos ilumina lá de cima. O céu tem uma grande estrela de volta. E eu espero ter a honra de cruzar de novo com essa luz na eternidade. Poxa vida, né gente? Super emocionante, né? Olha, eles ficaram casados por sete anos e tiveram dois filhos, né? Como a gente já sabe. Agora a mãe de Paulo Gustavo, a dona Déia Lúcia, também falou e não conteve as lágrimas. E a gente vai mostrar também um pouquinho do trecho dessa emoção da mãe do Paulo Gustavo. Todo mundo sabe que Paulo Gustavo, o último show, ele fez para mim, porque a vida toda eu cantava na noite, nas serestas. E eu levava eles pequenininhos, eles cantavam, Paulo Gustavo cantava camisa amarela. Aquelas coisas todas que o Brasil todo sabe. E ele então quis realizar esse desejo, que eu tenho esse temperamento, eu gosto, eu sou parecida com ele. E ele é parecido comigo. E graças a Deus, ele fez isso tudo. Eu estava ouvindo a homilia do padre Jorjão, que ele falou sobre amor ao próximo. Meu filho passou no teste do Enem da vida. Ele amou, ele passou nesse teste. É, muita emoção, né, da mãe do Paulo Gustavo, você perder um filho, enterrar um filho, deve ser realmente algo... Ah, Maria, enfim. Ó, e depois desse discurso, né, emocionante também, da dona Déia, ainda ela cantou a música Fascinação em homenagem ao filho. E olha aí a emoção, e foi um dos assuntos também mais falados na internet ontem, vamos ver. Vou cantar para o meu filho, que ele era fascinante. Se eu entrar errado, vocês me ajudam, hein, vamos embora. Todo mundo comigo. Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil, um castelo ergui E no teu olhar, tonto de emoção Com sofrer que dão mil, venturas previ Tá difícil, gente. O teu corpo é luz, sedução Um beijo, meu amor, mas de vivo Cheio de esplendor Teu sorriso prende E nebria Entontece É esfacinação Amor Amor Meu Deus, que emoção, né, gente? Que coisa mais linda. Olha, e teve também a cantora, a cantora e amiga de Paulo Gustavo, né, a Maria Nala, ela se emocionou e emocionou todos também. Ela cantou uma canção da Beyoncé e foi lindo, né, a Maís até mostrou, Ventura, olha que coisa mais linda. E foi realmente linda, 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 que era a cantora preferida de Paulo Gustavo, né, a diva, né? Ela também cantou várias músicas, inclusive a música Aleluia, em homenagem a ele. E a gente vai assistir um trecho desse momento também, que é a coisa mais fofa do mundo, mais linda, mais emocionante. Veja só. Música Música E não importa onde estiver, no vale ou monte, adorarei a Ti, eu canto glória e aleluia. Poxa vida, gente, que emoção. E a gente já contou que o velório foi reservado apenas aos familiares e aos amigos de Paulo Gustavo, né? Alguns amigos famosos do ator também compareceram e a gente separou algumas fotos para mostrar para vocês, alguns famosos que estavam lá, como o Luciano Rui, que é a Angélica. A gente tem até aqui as fotos para mostrar para vocês. Olha, e o Fábio Pochá também, né, que foi bastante polêmico com a máscara que ele usou também. Teve aí vários artistas, né, a Heloisa Perricê também está aí, entre outros artistas também, que estava a Ingrid Guimarães, né? Então, todo mundo chocado de verdade, não tem como não ficar chocado. A Angélica, a Luciano Rui, que também super emocionados, né? Com esse legado que o Paulo Gustavo deixou, né? O sorriso, a alegria, a felicidade. A Samara também está aí, a Samanta, né, também está aí. Então, enfim, vários artistas estiveram no local, só reservado para amigos, viu, gente? E para familiares, né? Os fãs não puderam estar lá presentes, porque senão ia ser um tumulto e não pode, infelizmente, ninguém está podendo fazer tumulto nenhum, né? Nesse período tão difícil que nós estamos vivendo, até todo mundo se vacinar e a gente poder tirar essa máscara, essa doença e ir embora em nome de Jesus.